Olá, sejam muito bem-vindos ao Feminíssima dessa semana E eu vou abrir o Feminíssima de azul Com esse blazer maravilhoso aqui da Rabush O canhateria impecável, não é? E os blazers da Rabush, gente Eles vão do trabalho até aquela roupa mais espojada E não adianta, não é? Um blazer bem cortado, ele finaliza uma produção Ele assina uma produção E esse tom de azul agora vai estar super em alta O azul, esse é tipo um azul Klein Ele foi o eleito da Pantone pro ano Então por isso estamos abrindo de azul E hoje é dia de nós falarmos de festa aqui Direto da Rabush Nós vamos começar por aqui o nosso programa de hoje E as meninas separaram algumas peças bem bacanas Pra gente enfrentar as festas de final de ano De início de ano Olha esse vestido com dourado Com essa conventaria aqui que tá chiquérrima É um vestido que veste várias idades E ele sempre fica chique Isso aqui é uma peça maravilhosa que a gente tem no guarda-roupa Porque é um vestido chique e super atemporal Bom, pra aquelas amantes de murecas e de um brilhinho É claro que não poderia focar no macacão Olha que legal, gente Esse macacão, macacão cachéquer Que valoriza muito o colo E ele veste super bem E ele tem aquele brilho na medida certa Pra quem não quer brilhar muito Mas quer estar com uma roupa mais vestido Vou largar ele aqui E vou mostrar este vestido que eu me apaixonei Esse vestido aqui Eu achei ele incrível É um vestido longo, fresquinho Pra quem vai passar na praia No ano novo Ele é bárbaro Olha, ele tem um recorte aqui atrás E se a gente quiser ajustar ele um pouquinho Não deixar ele tão solto Dá pra ajustar atrás Porque ele tem esse ajuste E é um vestido que vai desde a sandália alta Até a rasteirinha E ele veste super, super bem E claro, um print animal O amarelo também é uma cor que vai entrar direto Tem pessoas que não gostam de um degote Mas essa blusinha aqui Ela é super delicada Ela não é degotada Ela tapa aquilo que a gente quer tapar Ela tem essa manguinha Super feminina e graciosa aqui do lado E assim como essa aqui Tem outras cores E em vários tamanhos Vamos ver o que mais que as meninas separaram Olha que amor esse vestido E digam se não é uma graça Olha, ele é reto Mas ele tem um babadinho Não marca nada Pra quem não quer marcar E perfeito pra passar o ano novo na praia Não é? Ele tá incrível Falar em rabuche Não falar nos blazers da rabuche É quase impossível, não é? E os blazers da rabuche são lindos Esse branco que as meninas separaram Eu acho muito lindo Colocar com uma calça branca Que também tem aqui na rabuche Pra montar um terno super chique Ou até por cima de um vestidinho mais fininho Eu sei que as meninas Têm um vestido bem fininho Em branco também Fica lindo Perfeito pra passar o ano novo Num lugar que chega de noite Já fica mais ciruzinho Então quem vai pra punta Que tem aquele ventinho Precisa de um agasalho Um blazer desses Fica incrível Vamos Ah, tá aqui ele, ó Falei nele E ele estava aqui Olha em que esse vestido Que é bom, gente Ele é um vestido super delicado Fresquinho E foi ele que eu falei, ó Eu me lembrei dele Porque eu já tinha visto ali no cabide E não vi que as meninas tinham colocado aqui Mas ele é perfeito E não só pra ano novo Um vestido desses Depois tu faz uma combinação assim Também ele fica chiqueiro, não é? Vamos lá O que que temos mais aqui? Guzinhas brancas São aquelas que a gente ama Essa aqui com um detalhe de pregas aqui na manga Que fica Que é legal pra quem não tem Não tem muito ombro Então ela dá aquela equilibrada na silhueta E o decote super legal Então é uma guzinha bem despojada Que tu usa com saia, usa com falsa, usa com jeans Ou até com um shortinho também Que fica super bonito Essa blusa aqui eu gosto muito Porque ela é praticamente um cropped Porque ela vai até a altura da cintura Sem deixar a barriga de fora Mas ela tem esse bordado Que ele funciona até como um colar Como um acessório Então com uma blusa dessa a gente tá prontinha Não precisa nem pensar no acessório E malhas com brilho Que são super bem-vindas sempre E essa aqui pra aquela mulher que busca aquela blusa mais tradicional Que é mais clássica Com essa gola aqui Que se chama de gola boba, não é? Pra mostrar pra vocês Que a Rabushi veste mulheres de todas as idades De todos os estilos Com valores super justos E sem falar que a Rabushi é nossa É gaúcha E a gente tem o maior orgulho de dizer A Rabushi fica aqui no Shopping Guatemi No primeiro piso Pelo menos que eu estou gravando Mas tem muitas outras Rabushes Espalhadas por aí É só entrar no site da Rabushi Que você vai ver a mais próxima De você